Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer pra vocês em Copacabana, mais especificamente no cobiçado bairro Peixoto, esse apartamento de aproximadamente 40 metros quadrados, quarto e sala separados, cozinha integrada, com integração com a sala, pé direito altíssimo, cheio de detalhes legais, ele está pra venda e pode ser seu. O bairro Peixoto é conhecido por ser muito silencioso, o bairro é uma cidadezinha de interior, a gente está coladíssimo, a praça, praça de Mundo Bittencourt, a praça do bairro Peixoto, né? Atualmente o apartamento não está silencioso porque o prédio ao lado está passando por uma revolução, uma obra enorme de retrofit, mas já já acaba e aí volta ao normal, volta à paz e à tranquilidade que reina aqui no bairro Peixoto, né? Vamos lá, então vamos começar mostrando o salão, piso em taco, pé direito altíssimo, dá pra fazer aquele trabalho de gesso, projeto de iluminação ainda fica uma altura maravilhosa, uma área de split bem grande pra atender aqui ao salão, além do ventilador de teto. Temos essa charmosa integração com a cozinha, estilo bar, a famosa cozinha americana, com uma bancada de refeições aqui de três lugares. A moldura acompanhando o mesmo padrão, né? Da marcenaria. Como a cozinha já é integrada, deixa eu mostrar aqui pra vocês a cozinha, que está super planejada, de ótimos armários, tem uma ótima bancada em granito, cuba de aço inox, torneira direcional com água quente, também aço inox, aquecedor grandão, atende a casa toda, está aqui na área de serviço como deve ser, saída de água pra filtro, já com filtro instalado, espaço pra fogão grande, uma lava e seca instalada aqui sob a bancada, e uma geladeira duplex grande. Eu vou confirmar pra vocês se o apartamento será vendido porteira fechada, ou se os móveis são negociados à parte, coloco na legenda aqui pra vocês. E no título, né? Quadro de luz moderninho, super organizado, temos armários lá em cima também, olha só que legal, todos os cantinhos muito bem aproveitados. Essa é a vista que você tem da sua bancada para o seu salão. Antes de mostrar a suíte, o quarto é suíte, né? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, não temos grandes vistas da sala, tá? Agora, abriu aqui, abriu lá o quarto, abriu a suíte, faz uma ventilação maravilhosa de bater porta. Aqui tá sujo, tá com tapume, por causa da obra, né? O prédio aqui do lado, pra não cair coisa nos apartamentos térreos, mas isso aqui é muito agradável, tem dois apartamentos gardens aqui embaixo, telinha mosquiteiro. Vamos então à suíte. Suíte espaçosa, temos uma cama queen size, muitas portas de armários, temos duas, quatro, seis portas grandes do lado de lá, né? Mais as portas lá de cima, ar-condicionado instalado. Outro ângulo aqui. Temos mais duas portas grandes de correr do lado de lá, né? Mais as portas lá de cima. Temos aqui o famoso cachimbo, muito bom pra botar uma bancada de trabalho e estudo. Eu vou mostrar, aqui tá com parte da armação, né? Da obra, mas eu vou mostrar a vista pra vocês aqui do banheiro. Deixa eu primeiro mostrar o banheiro da suíte. Muito bonito, modernizado, detalhe bonito das pastilhas. Bancada em mármore azulado, né? Muito bonita. Água quente na pia, torneira de acinox, direcional, ótimos e modernos armários sob a bancada, boxe blendex espaçoso. Temos mais um lavatório dentro do boxe. Aqui nós temos um janelão enorme, trazendo muita ventilação e iluminação naturais. E eu vou aproveitar e mostrar pra vocês o visual da frente. O visual que você tem no quarto, né? Normalmente, sem essa estrutura aqui, né? Você vai ter essa visão da rua. A rua Décio Vilares é uma rua muito silenciosa, super residencial. Bucólica. Uma maravilha. O prédio é diferenciado, de pouquíssimas unidades, apenas um lance de escada. Ele é muito bonito ter esse piso e pastilhas sextavadas, essa escada em mármore, muito bonito da época, mantido. Iluminação, ventilação naturais. Apenas seis apartamentos por andar. É realmente muito especial. Um apartamento de um quarto, um prédio de apartamento de um quarto, né? E apenas um lance de escada, condomínio baixo. E lembrando, pessoal, que a todo momento dos nossos vídeos, você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia e acessar na descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel, valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, entre outros detalhes e, é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar no link, curtir e comentar os nossos vídeos, inscrever-se no canal para receber outros vídeos de imóveis, assim como esse. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram, TikTok. Não deixem de assistir os outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo!